Olá, sejam muito bem-vindos ao curso para ler o Fedro de Platão. Meu nome é Antônio Kerstanetsky, eu sou doutorando no Programa de Filosofia da Universidade de São Paulo. O nosso curso está dividido em quatro aulas, como vocês podem ver aqui nessa playlist. Na primeira aula eu faço uma rápida introdução a quem foi o Platão e quem foi o Sócrates, e falo um pouco sobre a relação do Platão com o Sócrates, não enquanto o seu mestre, o homem que viveu, mas como o seu personagem principal, afinal de contas o Sócrates foi transformado pelo Platão numa espécie de personagem ficcional. E também eu vou apresentar um sobrevoo do Fedro na primeira aula, apontando como a principal dificuldade de leitura do Fedro é que esse é um diálogo cuja unidade, ou seja, cujo tema principal é difícil de aprender, e vou sugerir como essa dificuldade de aprender qual é o tema principal do Fedro é algo que principalmente o Platão inscreveu nesse diálogo de propósito, como uma espécie de desafio ao leitor. Isso é algo que a gente vai discutir ao longo do curso, por que o Platão teria escrito esse desafio de leitura no seu diálogo. Na segunda aula a gente trata de um dos temas mais bonitos da filosofia platônica, que é o amor. Eu vou propor que no Fedro, nesse diálogo, o Sócrates propõe que o amor é uma espécie de estado de rebelião da alma. É um momento durante o qual a alma como se largasse mão momentaneamente das amarras que são impostas a ela pela nossa vida em sociedade. Então, as coisas que habitualmente nos dão vergonha deixam de nos dar vergonha, as coisas que habitualmente nós consideramos certas ou erradas, momentaneamente nós deixamos de considerar certas ou erradas. E isso faz com que o amor, quando se está cometido pelo amor, isso represente ao mesmo tempo um risco à pessoa que está apaixonada e ao mesmo tempo uma oportunidade. Um risco porque esse disperse dessas amarras sociais pode levar as pessoas a comportamentos que são, não só socialmente desagregadores, mas que fazem mal à sua própria alma. Mas isso representa também uma oportunidade, porque ao abrir mão momentaneamente do modo habitual de fazer as coisas, o modo que nos foi imposto como correto sobre como fazer as coisas, o amor representaria uma espécie de liberdade momentânea. e durante esse momento de liberdade é possível escolher um outro modo de vida que leve a pessoa à felicidade. E o Sócrates vai sugerir que esse modo de vida é o modo de vida da filosofia. Isso é o que a gente trata na segunda aula. Na terceira aula eu vou discutir a crítica que o Sócrates faz à retórica da sua época, os sofistas que tinham manuais de retórica na sua época. O Sócrates propõe no Fedro que a retórica é uma espécie de técnica de guiar almas através das palavras. E ele vai propor a partir disso a existência de uma boa retórica cuja potência seria justamente durante o momento do amor, o momento em que se está cometido pelo amor, em que se está levado pelo amor, através das palavras garantir que a liberdade que se vive dentro desse momento, tenha por consequência, tenha por efeito, que a pessoa de fato consiga viver a melhor vida possível e não seja levada a o que você poderia chamar de um mau caminho, uma espécie de corrupção da sua alma. Então a verdadeira retórica que Sócrates escreve no Fedro, a gente vê na terceira aula, é um certo uso das palavras que permite que nós guiemos a nossa própria alma ou a alma das pessoas que estão apaixonadas junto conosco a algo que de fato seja bom para as pessoas que estão envolvidas. Isso a gente trata na terceira aula. Na quarta aula, por fim, eu descrevo o que eu acho ser talvez o principal tema do Fedro. Eu acho que o principal objetivo do Platão no Fedro foi descrever uma prática filosófica, ou seja, uma certa prática cujo objetivo era, de modo controlado, dentro de uma circunstância em que as pessoas estão apaixonadas, garantir que ambos os apaixonados consigam de fato levar a sua vida em direção à filosofia. A prática filosófica teria esse objetivo. Eu mostro como primeiro o Sócrates mostra o que a prática filosófica não é, e ele mostra o que essa prática não é, comparando ela a um modo como as pessoas habitualmente acham que vão obter conhecimento, e vão à filosofia que é lendo sozinhas, e ele mostra como a prática filosófica é muito diferente da leitura solitária, porque a leitura solitária leva ao solipsismo, leva ao afastamento, enquanto para o amor que leva à filosofia é necessário o contato com o outro. Então, através dessa crítica à leitura solitária, o Sócrates mostra o que não é essa prática filosófica, e, finalmente, no final da quarta aula, eu defendo que o Sócrates descreve quais capacidades alguém tem que ter para uma pessoa poder ser guia de uma prática filosófica. E essas capacidades, eu mostro, são três técnicas que a gente veio discutindo ao longo do curso. Primeiro, a técnica erótica, que é um certo modo de saber lidar com o amor. Segundo, uma técnica dialética, que permite a alguém criar discursos sobre o mundo que atribuam ao mundo sentido. E, por fim, a técnica retórica, que ele chama também de agrícola, que é a que permite a um filósofo transmitir a técnica erótica e a técnica dialética a uma outra pessoa, geralmente a um pupilo mais novo. Então, esse é o percurso, mais ou menos, do nosso curso. Não é necessário ter lido o diálogo Fedro antes do nosso curso começar. Mas eu recomendaria fazer isso. Primeiro, porque é legal ter uma visão originária, própria, de um texto filosófico, antes de ser exposto a uma interpretação. Porque o que eu vou apresentar é a minha interpretação desse diálogo. Então, é interessante que se tenha um primeiro contato com o texto antes das aulas. Isso não é necessário. É possível assistir as aulas sem ler o texto. Mas eu recomendaria que, pelo menos, se tentasse ler conforme as aulas forem acontecendo. Porque eu acho que o curso realmente se realiza quando ele mostra à pessoa que está fazendo o curso uma possível entrada a esse texto, que é um texto muito difícil de se ler sozinho, na minha opinião. A edição que eu usei no curso é a edição da PEN e na Companhia das Letras, a tradução do Fedro e da Maria Cecília Gomes dos Reis, que é uma excelente tradução, não só porque ela respeita o conteúdo filosófico do grego que ela traduz, como também ela é muito fiel ao aspecto poético da linguagem que o Platão muitas vezes mobiliza ao longo desse diálogo. Então, a tradução dela é muito recomendável. Há outras traduções boas para o português, mais fáceis de obter, como, por exemplo, a do Carlos Alberto Nunes, que foi recentemente reeditada pela Universidade Federal do Pará. Essa é fácil de obter online, é uma excelente tradução também. Uma outra tradução que eu recomendaria é a das edições 70, também uma tradução fiel ao grego e que respeita também o vocabulário poético. Há muitas edições em inglês que são boas. A da Penguin em inglês é excelente, por exemplo, vale a pena conferir. A da Oxford também é muito boa. São edições mais fáceis de conseguir online. Mas, enfim, com qualquer um desses textos, vocês conseguem acompanhar o curso e perceber bastante da riqueza do vocabulário platônico e bastante do movimento do texto que ele imprimiu através do original grego. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma questão suscitada pelo curso, eu ainda estou disponível a responder perguntas através do meu e-mail, antoniok.br e eu desejo para todos vocês um ótimo curso. E muito obrigado pelo interesse. E muito obrigado pelo interesse. E muito obrigado pelo interesse. E muito obrigado pelo interesse.